A minha campanha toda foi feita em cima de reformas. Política, tributária, código penal, trabalhista, o código do trabalho, que não existe ainda nessa legislação, vai saber ser um código de trabalho que possa orientar a relação do advogado trabalhista com o juiz do trabalho. Enfim, eu venho com a cabeça virada para a reforma. E, além disso, também pensando, talvez, na coisa mais importante para o futuro das novas gerações, que seria a manutenção dos mananciais de água, que hoje chamou a atenção, mas no nosso estado é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo.